Aí galerinha, sou um teste, diretamente da zona leste, eu pensei Sou mega de qualidade, e sei De chave e bola, os cãs que é maconha, que eu quero fumar De chave e bola, os cãs que é maconha, que nós vai transar Vai, tá caixa pra dona, você tá pra cá Vai, tá caixa pra dona, você tá pra cá De chave e bola, os cãs que é maconha, que eu quero fumar De chave e bola, os cãs que é maconha, que nós vai transar Vai, tá caixa pra dona, você tá pra cá Vai, tá caixa pra dona, você tá pra cá De chave e bola, os cãs que é maconha, que eu quero fumar De chave e bola, os cãs que é maconha, que nós vai transar Esse é o P7, ele tá malandro e pina a bunda Fica de quarto que ele vai botando, 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 botando Ele vai botando, só que não te machucando Ele vai botando, só que não te machucando De chave e bola, os cãs que é maconha, que nós vai transar Vai, tá caixa pra dona, você tá pra cá Vai, tá caixa pra dona, você tá pra cá Só desce, diretamente da zona leste O P7, o P7 Olha que é da hora, pega respirando De chave e bola, os cãs que é maconha, que eu quero fumar De chave e bola, os cãs que é maconha, que nós... E aí